E são muitos detalhes, né? A gente acaba se perdendo Total Isso é difícil pra mim, imagino pra vocês Nossa, com certeza Oi gente, beleza? Rodrigo Cacau Que eu Lu Nós somos os reatores Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, até a quinta temporada Obrigado nossos patrons e a galera do Apoia-se pelo apoio, valeu demais Muito importante mesmo E se você também quiser, você que tá no YouTube, quiser apoiar a gente e assistir os episódios antes, antecipadamente Nós vamos agora falar sobre os nossos personagens favoritos da quinta temporada E tarefa difícil, hein? Essa é difícil Cara, são três personagens Esse terceiro lugar é muito difícil, cara Nossa Porque a gente vai pensando, caraca, vai ser uma injustiça com fulano É, é verdade Complicado Mas vamos ao assunto, então Cacau Ai, logo eu de primeira Gente, olha só Eu não consigo sair muito do que normalmente eu já falo No problem Eu gosto muito do Hurley, vou deixar ele com o terceiro O Hurley, porque eu acho que ele sempre dá muita leveza Achei ele engraçadíssimo, aquele episódio dele que ele ficou com a arma na mão Foi maravilhoso Isso é bom demais E também adoro os devaneios dele com relação a E se a gente não viesse pra cá, onde que a gente estaria? E o negócio dele também, escrevendo as coisas pro futuro, pra ver se ele ia se dar bem, né? Pera e contra-ataca, muito bom Ele pensando sempre Cara, eu vou aproveitar, já que eu tô no passado e já sei que vai rolar no futuro Né? Vou aproveitar Então assim, eu acho ele nota 10 sempre Gosto muito dele Sem falar que ele comprou todas as passagens que sobraram do avião lá Pra não ter ninguém E ainda faz maionese de alho Maravilhoso Não, ele é maravilhoso E ele se entregou também, né? Pra polícia Anda, me entrega Quer dizer, me prende logo e tal Isso, isso Ele é o máximo Sempre a gente ri muito com ele, né? Certo, meu terceiro lugar é polêmico Mas é porque eu considero, tipo, essa temporada Especificamente, né? Certo A jornada dele, né? Essa temporada, eu acho massa, sabe? Tipo, um personagem que eu não gostava muito Mas eu acho que ele cresceu bastante, que é o Sawyer Sabia, eu ia falar, é o Sawyer Se entregou A jornada dele foi crescendo É o Sawyer É o Sawyer Sabia Certo, é É, tipo, pô, nessa... E sei lá, eu sou uma pessoa que eu acho que Todo mundo merece uma segunda chance, assim Tipo, a pessoa pode errar E pode aprender e evoluir com isso, sabe? Tipo, o cara tá massa nessa temporada, velho Temporada, ele... Não tem como achar, assim Tipo, não relevante, pelo menos Claro Ele movimenta essa temporada e, porra É Foi muito divertido ver ele assim Hoje, se fosse... Se acontecesse o negócio da bombinha de asa Da Shannon, ele não faria aquilo Não, é Também acho que não Também não roubaria as armas lá É Lu Então Meu terceiro lugar também é o Sawyer Chegou o dia Que ele está no ranking Eu sabia que esse dia ia chegar É Mas é justamente pelo que você falou Toda essa... Esse crescimento dele dentro da série É, assim... Seria muito injusto não... Não dar a devida importância pra isso E ele só teve esse destaque por causa do que ele era antes Exato Porque se não fosse aquilo, não teria essa construção que ele teve Do começo pra cá Tipo, a morte do... Do... Do Sawyer Pro renascimento do James 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 Ford Agora que você falou Aquele turning point ali De ele ter matado o... O Sawyer original O pai do Loki Também Acho que teve um... Teve influência De influências Mas assim, acho que os três anos que ele passou ali na Dharma Também Sim Foi crucial E a Juliet foi a cerejinha ali Sem dúvida que a Juliet É Teve uma influência Grande, muito grande Foi La Flair dele É, ó... É isso mesmo Ok O meu terceiro lugar Cara, tipo... Eu pensei em vários, assim, galera E assim... Se vocês me perguntarem Perguntassem Se eu queria colocar outro Eu queria colocar outro Mas eu me senti Na obrigação de colocar esse É o Flock O Fake Loki Porque, assim... A gente não sabe, assim, obviamente Que ele é o Fake Loki Até o último episódio Mas aí a gente olha pra trás E vê tudo que ele fez ali Depois que o... O Loki ressuscitou Na ilha, cara É... É muito rolê Muitas coisas que aconteceram Na verdade, desde o começo da temporada No negócio das viagens do tempo Por influência dele Então, assim, eu acho que Teve muita relevância E por isso eu coloco ele aí No terceiro O que é isso? É muito rolê Muito bem. Vamos no segundo? Vamos no seu segundo. Gente, o segundo meu é o seguinte. É uma situação difícil. Eu posso colocar dois? Porque os dois viraram um. É a Juliet e o Sawyer. Ai meu Deus, ai meu Deus. E agora? Eu tenho que sacrificar um? Escolhe um. Ai gente, eu vou ter que sacrificar então a Juliet, porque o Sawyer é o amor. Mas não é, não, não. Eu vou sacrificar o Sawyer. Sabe por quê? Porque a Juliet é os dois. Não, eu gosto do Sawyer porque todo mundo sabe. Ainda mais que ele cresceu pra caramba. E eu amei ver a transformação dele. Eu já sabia que ele era um abacaxizinho. E, mas o meu segundo lugar vai pra Juliet. Porque ela que fez a transformação, assim, ela ajudou muito o Sawyer a se transformar. Gente, a mulher, ela é divina mesmo, né? Pra não dizer outra coisa. Porque assim, ela ajudou muito, com certeza, nessa evolução do Sawyer. Mostrando pra ele outras coisas também, colocando ele como uma pessoa importante ali dentro da Dharma, né? Eu acho que esses três anos, ela ajudou muito ele a se reconstruir e a ver a vida de uma outra forma. E, inclusive, quando a Kate chegou, que ela também conseguiu segurar muito a onda dela ali, né? Não deu aqueles pitis nem nada. Sem contar com o final, né? Quando ela caiu ali no buraco, nossa, foi de lascar. Foi muito dolorido. E ainda estourou a bomba toda machucada. Ainda pensou no geral. Então, assim, ela continua sempre pensando em todo mundo, né? E é isso. Tá bom, então, só aí, ó. Você já votou nele em todos os outros? Todos. Galera, eu sei que tem alguns de vocês aí um pouco, não é, chateados, mas assim... Meio indignados. É, com algumas reações nossas sobre a Kate. Eu gosto da Kate. Acho ela... Ela tem... Ela ajuda bastante. Ela quer ajudar. Ela tem empatia, assim. Ninguém aqui acha que ela veio de propósito atrapalhar... Juliette, Sawyer e... Não. E nem o Jack veio atrapalhar a vida deles, não. Primeiro que eu nem sabia. Nem sabia. Nenhum deles. É, e ela não tem culpa, assim, de o Sawyer ou a Juliette se sentir ameaçado por isso. Enfim, é isso. Ninguém é contra a Kate. Vamos lá. Coincidentemente, o meu segundo lugar também vai para a Juliette. Porque, bem... Eu acho que nessa temporada, assim... Eu já tinha colocado ela na temporada passada, né? Mas eu acho que, cara... Ela continuou coerente ali... E continuou coerente do jeito que a gente gosta ali de ver, saca? Tipo... Ela é uma pessoa que se importa ali com os outros. Ela não pensou só na vidinha dela que estava massa. Mas ela, tipo... Véi, vamos tentar ajudar ali, resolver e... Véi... É uma pena que é muito triste o final dela, né, cara? Mas... Ela tentou... Ela fez o melhor dela, cara. Eu gosto de ver como as coisas aconteceram, assim... E o esforço dela para tentar resolver as coisas dentro do possível. Nossa. Um personagem... Forte. Uhum. Ela é uma heroína. É. Exatamente. E eu acho legal dizer que a sensatez dela, desde quando ela apareceu da primeira vez, influenciou em muitos pontos, mesmo que só naquele período ali... Tipo, com o Jack, ela já segurou muito a onda dele. Segurou a onda do Sawyer. Da Sam. Do bem. Da Sam. Amor, você traduziu perfeitamente. É isso mesmo. A sensatez dela... É. Total. Meu segundo lugar vai para o Daniel. Grande Daniel. Porque, cara, para mim ele foi muito marcante, principalmente nesses últimos episódios aí. Ele foi muito incrível, assim. E, assim, ele representa uma... Como é que fala? Uma iniciativa dentro desse debate de destino versus fazer sua própria vida, que seria o lado que eu escolheria. Entendeu? A linha que eu seguiria nesse debate aí. Então, Daniel... É, realmente é um personagem muito incrível, cara. Ele vai no tudo ou nada para tentar provar o ponto, né, cara? Sim. Tipo, pô... E ele não perde a fé, né? É. No estudo dele também, nas coisas que ele... No que ele acredita, né? Total. E tenta mostrar sempre. Ele é brilhante. É... Queria, antes de falar o meu segundo colocado, falar só uma coisa sobre o Daniel, que eu acho muito massa. Que desde o The Constant... Lembra quando eles... Quando teve o negócio do ratinho no labirinto. Aí o Désimo, a gente perguntou para ele, assim, Cara, para que é essa roupa aí? É para radiação, tal, não sei o quê. O que você coloca na cabeça? É mesmo. E o bicho ficou com a cabeça... Péssima, né? Só é deteriorando. É verdade, é verdade. E nessa temporada, a gente vê que, cara, esse negócio da cabeça dele, da memória ser deteriorada e tal, fez muita influência em tudo que aconteceu. Porque... É. A mãe dele falou, vai para a ilha, porque vai te curar. O Widmore também, vai para a ilha, porque vai te curar. É, falou que ia aceitar o financiamento, né? Beleza, o meu segundo lugar também é a Juliet. Eu acho que ela é sensacional. A gente já falou tudo sobre ela, mas, assim, eu amo a Juliet. Eu acho que a série deu um salto, assim, de interesse, assim, muito por causa dela, a partir de quando ela entrou na terceira temporada. Muitas vezes a gente tem, assim, alguma resistência ou antipatia por personagens novos, mas ela foi um acerto, assim, sinistro. Desde o início. E agora que a gente já está na terceira temporada dela, né, ainda não enjoou, sei lá, não cansou. Tudo que tem ela é interessante, é envolvente, né? Total. Acho que merece demais estar aí, nesse segundo lugar, meu. Ela é unanimidade aqui entre a gente. 100%. E é bem isso que você falou, a gente quer ver mais dela sempre. Sim, sim. Eu nunca canso da Juliet. Podia ter um Better Call Juliet. Podia ter um final só da Juliet. Só da Juliet, né? Porque toda vez que ela entra em alguma coisa, ela faz o bem, né? Ela ajuda as pessoas, ela é sempre muito importante. É que ela consegue lidar muito bem com os problemas que aparecem. Nas situações complicadíssimas. Com todas as pessoas, mesmo as mais difíceis, ela consegue contornar bem. Ela é nota 10. E aí, seu campeão? Minha gente, o primeiro lugar vai para... Tararararã... O fake Locke. Eu preciso colocar isso. Sabe por quê? Porque ele enganou direitinho. Ele enganou muito bem. E assim, né? Todo mundo ficou assim, tipo... Nossa, o Locke tá top demais. Cara, o Locke tá dando um banho. Todo mundo. Especialmente o nosso todo mundo, do que eu. Não, mas eu também, na primeira vez, eu fiquei... Caralho, o Locke é o Locke. É, gente, não, o que eu achei mais interessante é que o Ben estava obedecendo o Locke. Então, cara, que top. Agora, de repente, frim, 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 descobrimos que não era nada disso. Mas o primeiro lugar vai para ele, porque realmente ele enganou todo mundo. A galera lá da ilha e a gente do sofá. Total. Muito bom. Muito bom. Bom, meu segundo lugar... Primeiro. Primeiro. Ô, meu Deus do céu. Meu primeiro lugar vai para o Flock também. Ah, pronto. A gente dá essa lista aqui. Bem parecido, né? Foi muito, muito mesmo. Primeiro segundo lugar é igual. Pois é, Flock. Cara, eu gosto, assim, tipo, é meu personagem favorito. O Locke. Não o Flock. Não, e se o Flock fosse o Locke, com certeza a pessoa luta o Locke estaria aqui. Eu ainda pensei em colocar nessa lista Locke e Flock, mas eu pensei, não, tá bom, vou deixar só o Flock. Mas... Mas, cara, eu acho que é um personagem, e eu acho que isso também é um grande mérito do ator, o Terry. É, o Terry O'Quinn. Cara, ele consegue... Depois que a gente descobre, a gente consegue perceber que realmente estava tudo ali na cara da gente, e a gente não percebeu... Esfregando, assim, sabe? Exatamente. Todo episódio, alguma gracinha de que, galera, olha quem é esse aqui, não é o Locke. Não, super ator, cara. E é muito bom como ele não faz um rolê de imitação barata, assim. Não. Ele, tipo, ele deixa sutilezas, mas essas sutilezas são claras, entendeu? Sim. Tipo, é muito bom, velho. O cara é foda. Não é ator que ganhou a O.M., não foi por essa temporada, né, mas... É, sim, sim, sim. O cara é fantástico, velho. Fantástico. Eu sou fã. Acho que ele ganhou por aquele do... que ele caiu do prédio, que o pai dele empurrou ele da janela. Ah, sim. Esquisadizinho tenso. É muito bom, velho. Muito bom. Então, não foi combinado, eu juro, mas no meu primeiro lugar também tá o Locke. Caraca. Cara, não tem como. O choque foi muito grande. Foi. Tapa na cara, assim. E é disso que eu gosto quando eu vou assistir alguma coisa, sabe? É. Essas regiravoltas, né? Eu gosto de levar tapas na cara. E esse foi um que mexeu demais comigo. E, assim, eu ainda vou acrescentar um achismo que eu acredito que o Flock barra Homem de Preto já apareceu pra gente várias vezes em outras temporadas. E também quando ele assumiu a fórmula lá da Alex, eu suponho, pelo menos. Eu acho que aquele Walt que aparece lá que confundiu a galera. Pode ser também. Os sons e tal. Eu acho também. E por isso essa entidade está no meu primeiro lugar. É, verdade. Boa. Entidade. Gostei. Porque realmente ele é uma entidade mesmo. Que se transformava em várias pessoas. E sempre a gente ficava naquela. É verdade ou é mentira? Essa pessoa tá viva mesmo? Ah, mas não tava. Não sei o que. Então, cara. Nota 10. Bom, bom. Gostei, galera. Foi... Não foi o que eu esperava, mas gostei. O meu primeiro lugar é o Sawyer. Oh! Caraca! Sim, menino! Não esperava isso. Porque, assim... Ó, eu sempre gostei do Sawyer desde a primeira vez que eu assisti. Mas eu tinha esses... Pé atrás por causa das coisas que ele fez na primeira temporada. Na segunda também e tal. Mas, assim, as tiradas dele são sempre muito engraçadas. Nunca é... Episódio que tem ele nunca é chato, assim, sabe? É sempre... Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. As tiradas dele são muito inteligentes. E a lenda dos golpes dele que... Galera sempre cai. Menos o Ben que dá golpe nele. É... E aí... Eu acho que essa temporada é a temporada do Sawyer, assim, velho. É mesmo, eu também acho. Cara, o bicho... É... Ali... A partir do LaFleur ali, né? Antes já tava massa, assim, porque ele tava naquele rolê do tempo e viajando o tempo e tal. Mas quando ele... É o LaFleur ali comandando a chefe de segurança da Dharma. E aí ele chega e manda ver naquela conversa com o Richard ali. Que quando ele... Ele tinha acabado de chegar lá na Dharma, na iniciativa. E aí falou... Aquela bomba lá, que o careca, John Locke e tal. Eu acho muito massa aquele momento ali. Como ele pensou isso na hora de falar com o Richard. Pra salvar a iniciativa Dharma ali. Que eles furaram a trégua e tal. E depois também, todo o rolê dele com a Juliet. A Juliet, a atuação dele quando a Juliet cai, meu Deus do céu. Nossa! Aquele desespero dele ali. Muito emocionante. Foi triste. Verdade. Mas legal. Vocês viram aí passando na tela os votos dos apoiadores. E vai ver agora o pódio. Eu ainda não sei. Nesse momento eu não sei. Porque eu não computei todos os votos dos apoiadores. E estou sabendo dos votos deles agora. Afinal, isso aqui é um canal de reação. E eu estou reagindo aos votos da galera. Ninguém sabia o voto de ninguém aqui, tá galera? Isso é muito true. E dos episódios também não. A gente vai fazer os episódios e ninguém sabe de ninguém aqui. Então é isso. Fiquem aí com o resultado final. Então é isso pessoal. Em primeiríssimo lugar temos Sawyer com 52 pontos. Em segundo, Juliet com 43 pontos. E em terceiro lugar, o Fake Lock com 21 pontos. Muito obrigado. E a gente se vê no reatômetro dos episódios.